Eu era de Pedro Toigo, aqui no Feminíssima, e a gente fica tão feliz quando ele chega, porque só vem coisa linda, né Pedro? Hoje trouxe duas peças que eu gosto bastante. Eu também, vamos lá, pega uma e eu pego outra, Pedro. E na verdade, o que que acontece, por que que eu trouxe essas duas? Principalmente pela cor, as duas são metalizadas com a pintura holográfica, só que uma no fundo preto e a outra no fundo natural. Sinto que é meio fruta cor, né? Fica, essa ainda tem um detalhe mais de arco-íris do que essa daqui, essa daqui é mais prateada. Mas são perfeitos, a gente já sentiu um gostinho do calor nessa semana, e esse aqui é maravilhoso, gente, perfeito pra calor. Ele é bem legal com um solatinho de borracha. Um solatinho de borracha, então dá aquela estabilidade, aquele conforto que a gente quer, não é Pedro? Mas é chiquérrimo, não é? Isso, e esse aqui eu acho que é uma flat clássica. Essa rasteirinha é ótima, eu tenho dessa aqui, e ela é muito boa e muito chiquezinha. É, ela é boa de usar. A gente sente chique com ela, não é? Ela é boa de usar e, enfim, eu trouxe elas no metalizado, que são cores que eu vejo que funcionam muito bem sempre, sabe? Não, e é engraçado, não é Pedro? Claro que tu deve estar vendo por aí, assim, existe um contraste entre as papetes com aquelas plataformas e as rasteiras que estão vindo, assim, no chão também, não é? Estão vindo bem. Pra quem não gosta daquele sapato mais pesado, não é? Eu acho muito delicado. É, eu gosto também, esse modelo é o modelo Lila, eu já faço ele. Esse é um modelo que tu tem há muito tempo, não é? Tem, já tem uns bons anos. E sempre vendeu bem, sempre funcionou bem, nunca teve problema de calça, então... Não, é, porque ele é confortável e super feminino, não é? E essa daqui também é um modelo que eu faço há bastante tempo, só que agora eu botei esse soladinho tratorado. Pra dar mais conforto. Pra dar mais conforto. Essa semana eu fiz uma dessas pra uma cliente que devia ter fotografado, não fotografei, com salto fino. E com a sola de couro, em vez da sola tratorada. Então ficou outro sapato, outra proposta. E esse modelo aqui, ele abraça o pé. Abraça. O Pedro pensa muito nisso, no conforto das suas clientes, não é? Pedro, vou falar da tua jaqueta que tu tem lá na loja. Gente, ele tava me dizendo que ele tem na cor pitanga. Essa jaqueta aqui é uma coleção... Linda. É uma coleção que a gente desenvolveu e ela tá... Nossa, essa daqui virou meu... Sabe aquela blusa preta que tu nunca tira? Ficou eu com a minha jaqueta metalizada. Incrível nesse metalizado, mas o Pedro me disse que tem uma pitanga na loja. Tem disponível um pitanga. Que é bem naquele tom, assim, que a gente vai usar, aquele vermelho de primavera verão, né? Ele é lindo e ela é meio fosca, então ela não tem aquele brilho do couro. Ela tem um acabamento semifosco. E também tem off-white disponível. A gente vai receber preta. Tem esse metalizado que dá pra fazer por encomenda, que na real ela é meio que um chumbo, né? É uma cor meio grafite. Essa peça aqui vendeu super bem agora no inverno. Agora, como é que vai ser o vermelho? Eu vou insistir no pitanga. Sim. Eu acho que toda mulher tem que ter uma jaqueta de portanga. Ah, o pitanga é muito legal. Eu tenho foto dela no Instagram, olhem lá depois. Ela tá muito bacana. É isso aí, gente. O Pedro tá esperando a visita e a encomenda de vocês na loja ou pelo Instagram, não é? Tem que me visitar na minha loja nova. Na loja, que é a loja linda, não é, Pedro? Ah, o meu gosto tá legal. É ótimo. O Instagram, eu fico feliz, porque estão sempre, né? É a confiança do cliente, mas na loja tem outro gostinho. É, e a loja é muito linda, muito aconchegante. Dá um amor. Fica ali na Doutor Chimote, do lado da Churrascaria Santo Antônio, pra vocês terem uma referência. Tem estacionamento na frente. Não dá pra reclamar que não tem vaga. Tem uma geladinha, não é? Um café novinho passado. Ah, mas o cafezinho é muito bom também. Pedrinho, semana que vem, tem mais. Mas semana que vem, ó, ele vem com dourado. Preparem os corações.